Olá gente, olá galerinha do oitavo ano, meu nome é Alisson, professor de geografia, certo? E hoje a nossa aula vai ser sobre a ocupação do território americano e a inserção da América no sistema capitalista. Ok gente, então a gente vai entender mais ou menos como é que a América entrou nesse sistema capitalista, tá? Vamos entender aí o embrião do capitalismo, como ele começou, certo? Para onde ele vai, quais eram as finalidades, vamos lá. Gente, para que vocês entendam, certo? Eu trouxe uma imagem aí que vocês estão vendo na tela, certo? Sobre o capitalismo comercial, tá? Então o capitalismo comercial vai ser o início, tá? Da formação do capitalismo no mundo, tá? Então a imagem que vocês veem aí, tá? É a cédula de 20 libras, tá? Uma moeda que faz parte da União Europeia, tá? É uma moeda que é inglesa, tá? Então essa moeda hoje ainda tem muita força, tá? No nosso país e é uma das moedas que tem muito valor econômico atualmente, tá? E na imagem dessa moeda vocês veem aí um carinha chamado Adam Smith, tá? Então Adam Smith vai ser considerado o pai do capitalismo, tá? Ele vai iniciar o capitalismo comercial e através dele, com as ideias e teorias que ele vai começar a definir, a gente vai entender o que é o capitalismo e como ele entrou nas Américas, ok? Essa visão que a gente tá tendo vai do século XV até o século XVIII, então a gente vai analisar mais ou menos por esse período. Massa? Vamos lá! Gente, pra iniciar a gente vai começar a observar a América Latina, tá? As regiões mais baixas, a parte mais sul das Américas. E a liderança do Império, da questão da formação da América Latina no capitalismo vai estar relacionada a os espanhóis e aos portugueses. Por que, professor, espanhóis e portugueses? Como a gente bem sabe, os espanhóis e portugueses foram as duas potências que dominaram a América do Sul, tá? Então, os espanhóis dominaram a parte mais oeste da América do Sul e a parte leste ficou com os portugueses, tá? Mas vamos entender mais ou menos como é que eles dominaram esse chamado Novo Mundo, tá? Que tava inserindo. Só um parêntese aí, tá? Nesse período, Novo Mundo era a América do Sul e a América do Norte. Atualmente, o chamado Novíssimo Mundo vai ser aquela região lá da Oceania, tá? Que a gente vê lá na formação territorial do nosso planeta. Gente, essa divisão da América do Sul entre espanhóis e portugueses vai iniciar com o chamado Tratado de Tordesilhas, tá? Mas o que é esse Tratado de Tordesilhas? Esse tratado vai ser um tratado que é um acordo comercial entre espanhóis e portugueses, no qual dizia, ó, português, tu fica nesse teu lado da linha aí, a gente fica do nosso lado e cada um explora e domina a região que quer, tá? Mas cada um no seu lado e ninguém ultrapassa o ladinho do outro. Então, os portugueses começaram a perder território, pegaram uma parte muito pequena, porque, assim, os portugueses não tinham ainda uma noção territorial como os espanhóis. Os espanhóis foram os primeiros a chegar aqui na América do Sul e os portugueses chegaram em seguida, tá? Coladinho com eles, mas não tiveram ainda a noção do tamanho das Américas, tá? Que eles chamavam antigamente de as Novas Índias. Eu trouxe pra vocês a imagem na tela, tá? A expansão marítima e comercial, a corrida maluca por lucro, tá? A gente tá falando que entre o século XV e o século XVIII era o início do capitalismo comercial, tá? Idealizado por Adam Smith e os europeus e os portugueses tinham chegado às Américas pra buscar novas fontes pra comercializar também. Mas como assim? Na Europa estavam acontecendo ainda as grandes movimentações econômicas, tá? A gente tinha Itália, a gente vai ter também França e vai ter Inglaterra com umas grandes potências aí que vão iniciar o capitalismo comercial. Por quê? A Itália, ela dominava toda a região ali do mar Mediterrâneo junto com a França. E a Inglaterra estava começando a introduzir ideias. Então, esses três tinham uma movimentação, tá? Entre eles, que configurava a ideia do capitalismo mesmo comercial. Mas, professor, o que é que tem importância Itália e França nesse processo? Você falou de Adam Smith na Inglaterra. Itália e França, elas dominavam o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo era uma fonte de escoamento de mercadorias, de especiarias da Índia. Então, o acesso mais próximo à Índia, que era uma fonte lá de muitas riquezas, de alguns condimentos, de alguns temperos, temperos para conservação de alimentos. A gente vai ter também a bússola que foi criada pelos indianos. Então, os indianos, eles tinham um jeito para a produção de especiarias que os europeus ficaram de olho e faziam comércio com essas especiarias. Mas, Portugal e Espanha ficavam chupando o dedo, só olhando tudo acontecer. E também queriam chegar às Índias, tá? Mas, para passar, o caminho mais fácil das Índias era o mar Mediterrâneo. Então, o que é que eles fizeram? Começaram a inventar novas tecnologias de embarcação, começaram a criar novas formas de chegar até essas Índias e novas rotas também para chegar nessas Índias. E aí, foi a ideia que eles tiveram de contornar a África. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, a gente vai dividir em dois times. A gente vai ter o time dos espanhóis e o time dos portugueses. No time dos espanhóis, a gente vai ter Cristóvão Colombo e Fernão Magalhães. E no time dos portugueses, a gente vai ter Vasco da Gama e Pedro Alvarez Cabral. Então, esses dois times vão começar a correr uma corrida louca, alucinante, para conseguir chegar às Índias. E aí, eles conseguem contornar a África. As linhas estão mostrando aí quais foram os processos. E os espanhóis e os portugueses, nessa busca por chegar nas Índias, acabaram chegando aqui na América do Sul. Então, eles chegaram na América do Sul e dominaram essa região e fizeram contornos espanhóis até as Índias. Da mesma forma, os portugueses chegaram na América do Sul, descobriram a nova rota e continuaram seguindo para buscar as Índias. Ok? Então, esse processo de busca por especiarias, para se inserir no capitalismo comercial que estava iniciando, foi o que fez essa galera da Europa chegar aqui no Brasil. Massa! Essa próxima imagem, eu costumo intitular assim, mas eu acho bem diferente. A expansão marítima e comercial, a chegada alienígena. Por que a chegada alienígena? Gente, observem o seguinte. Olhem os trajes dos índios e olhem os trajes dos europeus. Esses europeus aí são os espanhóis, especificamente. Então, a gente vai ver que existe uma diferença muito grande de hábitos, de postura. Existe uma diferença muito grande de quantidade de especiarias que esses europeus trazem. Os índios ficam muito impressionados. Mas, essa cena que vocês estão vendo na tela, ela não foi a única que acontecia não, tá? Tinha alguns índios que eram bastante hostis e quando vinham os europeus chegando, já começavam a atacar. Porque para eles era uma guerra, era um povo diferente. Era uma invasão diferente para eles. Eles configuravam isso como uma invasão. Então, eu costumo chamar de chegada alienígena porque era um povo diferente, chegando a uma terra diferente e de um jeito diferente. Porque essas embarcações aí, gente, elas nunca foram vistas pelos índios. Era como se você estivesse vendo um disco voador na terra hoje em dia. Certo? Vamos lá. Então, gente, vamos ver essa questão de conquista das Américas e vamos dividir em dois tempos. Vamos ter a colonização de exploração e vamos ter também a colonização de povoamento. Ok? Então, na tela vocês veem aí. Peço que vocês tirem print, tá? E vamos falar um pouquinho sobre elas. Ó, gente, a colonização de exploração vai ser uma colonização de busca por especiarias. Então, eu vou extrair a especiaria de um determinado território e vou levar para o meu para comercializar que era a intenção da chegada às Índias, tá? E a de povoamento é observar que aquele território demandava um maior tempo de extração, demandava um maior tempo. E aí eu comecei a perceber que a saída desse território para o meu demorava muitos anos, gente. Para os europeus conseguirem chegar aqui com as embarcações iniciais que eles tinham, demorava mais ou menos... A primeira foi seis anos porque teve que chegar aqui e depois voltar para as Índias para contornar a África. E a segunda que eles vieram aqui demorou dois anos. Então, é muito tempo para chegar em um território. Então, eles precisavam se instalar com mais força. Até a criação de uma nova embarcação que é num período só da Revolução Industrial, que era o Barca a Vapor. Então, a gente está vendo aí que eles precisavam se instalar de alguma forma nesse território, tá, gente? Então, povoamento e exploração vão ser as duas categorias de colonização que ocorreram aqui nas Américas. Então, gente, nesse processo de ocupação do território americano, na porção mais ao sul, ocorreram alguns processos econômicos que influenciavam e que ajudaram nesse capitalismo, tá? Então, os processos econômicos que ocorreram nessa parte mais ao sul foi o pau-brasil, a cana-de-açúcar, tá? A folha do tabaco para a produção de fumo. A gente vai ter também a pecuária e a mineração. Então, esse período colonial aí, no início desse processo de capitalismo comercial ao sul, tiveram essas fontes aí, esses ciclos econômicos que contribuíram para a formação da América do Sul. Ok, gente? Vamos lá. Nesse ponto em diante, a gente vai ver um pouquinho agora sobre o processo que ocorreu na América mais ao norte, tá? Então, a América do Norte, ela teve todo um diferencial, tá? Foi muito diferente o processo de colonização entre a América do Sul e Norte, tá? A gente vai ver por que ocorreu isso. Gente, existiam duas grandes potências que dominavam o capitalismo, que foi o que a gente falou, o capitalismo comercial, que era Inglaterra e França, e a gente tinha Itália também. Mas, Inglaterra e França foram as duas potências que foram até a América do Norte e começaram a colonizar aquela região, tá, gente? Mas, diferente do que ocorreu aqui na América do Sul, eles iam com a ideia de explorar a terra, porque eram indígenas diferentes, eram outra cultura, eram outro clima, tá, gente? Então, e também a Europa estava passando por um processo também completamente diferente. No processo do povoamento que ocorreu na América do Norte, muitos artistas, muitos políticos fugindo também de alguns territórios da Europa, tá, gente? Tinha uma briga religiosa muito grande também, os protestantes indo para a América do Norte. Então, eles estavam saindo, eles estavam no êxodo, certo? Para a América do Norte. Então, a intenção era realmente o povoamento. Então, a diferença entre as colônias que tiveram na América do Norte e na América do Sul foi que no Sul a exploração foi o foco e no Norte o povoamento foi mais o foco, tá? Mas, não quer dizer que na América do Norte não houve exploração, porque houve muita exploração também na América do Norte. Na América do Norte também, outra coisa que a gente vai ver muito interessante vai ser a divisão do território, tá? Então, a divisão do território norte-americano vai ser inicialmente em 13 colônias, tá? Que vocês estão vendo aí na tela agora, as 13 colônias indígenas, inglesas, quer dizer, tá? Então, as 13 colônias inglesas vão ter essa dinâmica de povoamento que ocorreu na América do Norte. Então, a gente vai dividir aí, além dessa divisão em 13 colônias, a parte sul e a parte norte. Na parte norte, a gente vai ter as colônias inglesas, chamadas de Nova Inglaterra, e na parte mais ao sul, a gente vai ter algumas colônias que vai ter a exploração como seu foco. Como assim, professor? Na parte mais ao sul, gente, a gente vai ter um terreno mais propício, um clima mais próximo da linha do Equador. Então, ou seja, essa região é uma região mais propícia à produção, tá? A terra é mais propícia para o cultivo. Enquanto ao norte, as áreas são um pouco mais frias, tá? Então, fica uma região mais administrativa, fica uma região mais econômica, e até hoje isso existe. Tanto é que Nova Iorque, né? Ela fica nas regiões ao norte. Então, essa ideia de sul e norte também divide o território norte-americano. Professor, e a França? Você não falou da França ainda. A França, ela vai ocupar mais as regiões ao norte ainda do Canadá, certo? Mas, houve uma guerrinha aí, e a França também ocupou uma região mais ao sul, chamada hoje de Louisiana. Então, Louisiana é uma região ao sul da América do Norte, que teve a ocupação da França, tá? E a França, ela dominou aquela área ali por muitos anos, tá? Até ser realmente reconquistada pela Inglaterra, e isso fez com que essa região fosse novamente inglesa. Ok, gente. Uma outra coisa que a gente vai observar também vai ser a independência dessas colônias luso-hispânicas. Professor, colônias luso-hispânicas? Sim. As colônias luso-hispânicas, gente, são as colônias que teve a ideia de Portugal luso, tá? Esse termo luso vai estar remitido a Portugal. E hispânicas, a gente vai ter a ideia da Espanha, da América Espanhola. Então, quando essa independência luso-hispânica começou a ocorrer com mais força nessas regiões, e a gente vai ver que isso teve influência do capitalismo comercial, a gente vai ter realmente uma reorganização no território. Ok? Nessa imagem que vocês veem agora aí, vocês veem que os estados... Há uma formação de dois tipos de regiões, tá? A gente vai ter os estados latino-americanos, que são os estados de origem latina. Esse latino aí, gente, vem do latim, que é o espanhol, é o português, é o francês, tá? Essas são as línguas de origem. E a gente vai ter também um território chamado de anglo-saxão. Mas, no território latino-americano, a gente vai ver que as pessoas têm a língua, o espanhol e o português, como predominância. Então, essas duas divisões aí, gente, elas estão relacionadas à questão da língua. Ok? Nessa próxima imagem, vocês veem a formação dos estados anglo-saxão, que é de origem de língua inglesa, tá? Na primeira foto do globo, está mostrando que a parte anglo-saxônica está Estados Unidos, Canadá, e lá em cima está o estado também do Alasca, tá, gente? E alguns territórios conquistados pela América. Ok? E do lado, está uma bandeirinha, na mesma imagem, está uma bandeirinha aí que mostra as três áreas, tá, dessa parte mais ao norte. Mas, tem uma intrusa no meio aí, que é a bandeira do México, tá? O México, ele não está, o México, gente, ele não está inserido nessa questão anglo-saxônica, tá? Mas, o México está nessa bandeira, porque o México ocupa a região ao norte, junto com o Canadá e Estados Unidos. Gente, para finalizar, vamos fazer uma questãozinha para a gente ver se fixou as ideias, tá, de colonização, dessa questão de povoamento, dessa questão de inserção de capitalismo. Ok? Então, na tela, vocês conseguem ver a questão aí, tá? Peço que vocês deem print, tá? E a resposta dessa questão vai estar lá nos comentários, tá? Então, vocês vão ter que comentar lá para saber a resposta. Ok? Vamos lá. Gente, a respeito das características que diferenciam a América Latina da América Anglo-saxônica, avaliem as preposições abaixo. Então, vocês vão avaliar os pontos e vocês vão me dizer quais são os pontos que estão corretos e incorretos. Mas, nessa questão especificamente, elas pedem as questões corretas. Ok? Vamos lá. Segundo. Terceiro. Como países com períodos e histórias de colonização tão semelhantes tentam hoje um panorama social e econômico tão distintos. Então, ao lado, tá as alternativas e vocês vão me dizer o que é que tá correto, o que é que tá incorreto nessa questão. Ok, gente? Até uma próxima aula. Valeu.